É meus amigos, estamos aqui pro Stand Awakening novamente, todo dia eu tô mudando minha aparência agora né, vocês podem ver Tô aqui com esse casaco do Sans que é muito estiloso né, 3Dzão bonito Mas hoje é dia de pegar uma coisa nova aqui que todo mundo fala, show, pega essa spec, show, pega essa spec Que é qual mano? Pera aí que eu vou mostrar pra vocês os primeiros itens né, e dá pra fazer várias coisas com esses itens Não só essa spec que eu vou mostrar agora pra vocês que eu quero pegar, vamos guardar a spec do Sans aqui primeiramente Mano, eu guardei muita coisa aqui, tem coisa que não tem necessidade de estar guardada aqui né Cara, eu sinceramente vou ficar abrindo meu, não é, vou zerar esse Star Platinum aqui Eu tenho dois aqui né, tem de 4C aqui, tem Stick Figures, tem Star Platinum OVA Mano, eu vou comprar até um espaço extra de storage aqui né, não vou nem tirar esse Star Platinum daqui, vai que eu uso ele depois né E vamos guardar aqui o nosso Sans né mano E beleza, não temos mais nada aqui Galera, eu fui olhar meu banco aqui né, o Pot Platinum não tava no meu banco Mas eu lembrei que eu peguei esse item com a minha outra conta aqui, o Showzinho Noob Deixa que eu resolvo Olha que louco velho E ele que vai ter que me passar esse item mano, passa o item aí Showzinho Noob, poxa mano Essa conta aqui é a conta que eu fiz meus vídeos free to play no Anime Fighters, no All Star Tower Defense A conta que tem zero Robux gastos cara, conta totalmente free to play Então mano, vamos já preparar aqui né, pra eu pegar o item Então vamos aqui no menino Showzinho Vamos pegar o item, aí beleza E agora a gente pega o item e passa pro Showzinho velho E agora a gente tá com o item aqui, deixa eu colocar logo no banco antes que aconteça alguma tragédia Beleza, colocamos no banco Eu já perdi um item desse cara, fiquei muito triste Que é um item muito raro, muito difícil de pegar né, um item mythical cara Não é brincadeira pegar isso aí E tem mais outras coisas aqui no Showzinho também, que é essas Hell Arrow E adivinha o que a gente vai fazer hoje né galera, só adivinha mano O que a gente vai fazer hoje aqui né Então vamos pegar essas aqui também, passar tudo pro Showzinho Já que essa conta é inativa né, ela só serve pra farmar Então passamos tudo pro Showzinho aqui E agora a gente vai colocar dentro do banco Né, e agora mano, tem muita Hell Arrow aqui Né, vamos pegar e colocar mais outra aqui Então tenho quatro Hell Arrow agora Né, eu tenho dois Solar Diary Que são itens inobtíveis Né, mano, teve um inscrito que me deu um, um eu consegui pegar E o outro inscrito me deu cara, foi muita sorte E beleza, lá vamos nós Que adivinha o que a gente vai fazer hoje galera Vamos dar uma olhada lá no Trello Então eu como bom degustador de Trello's né mano Tava dando uma olhada aqui Pra pegar o Sonic, a gente precisa usar o pote Plat no Diary No Vampiro, olha que beleza mano E muita gente ficou me pedindo cara Pega o Sonic, pega o Sonic, pega o Sonic É o melhor aspecto do jogo Eu não sei se é melhor do que a do Sans Mas parece ser muito forte mesmo Vamos dar uma olhada no que o pote Plat no Diary pode fazer Né, eu sei que ele faz o Star Plat no também O JSP, né O Jotar Star Plat no Ele faz, ah é, são três coisas né Eu tenho, eu poderia fazer o Jotar Star Plat no OVA aqui Né, mas eu prefiro fazer o Sonic É uma spec que me falaram que é melhor né É a melhor do jogo Se não for a do Sans agora né Mas antes eu acho que era a melhor do jogo Então ó, dá pra fazer o Jotar Star Plat no OVA Mas esse aqui eu já tenho né E eu consigo também fazer o Jotar Star Plat no OVA Porque eu tenho o Star Plat no OVA né Que eu consegui tirar lá no vídeo Que eu tava fazendo o Sans Eu espetei duzentas Flash e veio o Star Plat no OVA velho Duzentas, até mais cara Eu falo pra vocês que eu passei quase duas horas Espetando Flash pra conseguir o Kim Crimson Alternative Universe E eu consegui um Star Plat no OVA E deixei guardadinho no inventário lá Pra gente poder fazer esse aqui depois também né E eu vou ficar de olho Ver se eu acho um pote Plat no Porque eu consegui mano, achar só um cara Em todo aquele tempo que eu fiquei farmando Vários dias, só consegui achar um desse Porque a raridade é 1 barra 35 a cada uma hora Então não é um negócio que spawna facilmente Cara, realmente é uma chance bem pequena Apesar de que o Jill School é bem mais difícil que isso né Então a gente vai atrás aqui obviamente né Do Sonic primeiro né A gente só precisa ser Vampiro cara É muito tranquilo A gente usa o pote Plat no Vampiro E tá tudo certo E depois pra fazer o Sonic SZ A gente usa uma Hell Arrow Mas eu não sei qual que é a diferença desses stands Eu sei que parece que o Sonic SZ é mais rápido né É mais forte E olha que legal também Dá pra se tornar Oni aqui no jogo mano Esse é um negócio que eu não sabia galera Em outros vídeos eu vou tentar pegar essa câmera também 1 barra 80 Mano, é muito difícil 45 minutos 1 barra 80 Só não é mais difícil que o Jill School né O segundo item mais raro Eu queria pegar o Shadow of the World na raça aí galera Então vamos lá mano Vamos começar já essa brincadeira né Que eu não tô pra brincadeira hoje Vamos aqui pegar o Vampiro né Pera aí Vamos ter que achar uma máscara aqui Que eu não tenho Nossa eu tô bem devagar cara Na hora que a gente precisa da máscara não aparece uma Meus amigos E a Vampire Mask É cada 10 minutos 1 barra 3 É Não é difícil Mas também não é fácil Porque é 10 minutos né galera E com a máscara do Vampiro Dá pra conseguir várias coisas aqui né Stand left Vampiro obviamente E se tiver Usar o Vampiro em cima do Vampiro Pega esse Pilar Man Olha que interessante mano Que que é isso E se usar no The World A gente consegue o Vampire que The World Olha só cara Que legal cara E se usar o Vampiro Por cima do Vampiro Também pode vir o Kers mano Então quer dizer Tem 1 barra 3 de vir o Kers E 2 barra 3 de vir o Pilar Man Olha que coisa realmente interessante Caramba mano Eu não sabia dessas coisas aqui Se a gente usar no The World Ova A gente pega o The World Grittest High Ih parece que teremos problemas aqui Pra pegar a máscara do Vampiro hein mano Caramba mano Se eu soubesse eu tinha guardado algumas É sempre bom a gente guardar esses itens cara Que sempre vai chegar o dia que a gente vai usar Mesmo que ele não seja muito raro Na hora que você não quer É um monte no chão É a outra Vou mendigar aqui Vou falar Alguém me arruma uma máscara do Vampiro aí véi Vou fazer uma Vou mendigar aqui Vou mendigar Eu não me engano Vamos amar uma Vampir Máscara aí véi Vim mendigar e tô sendo trollado Aí Aí O cara me deu O cara me deu Beleza mano Meu Deus do céu Beleza Me tornei um vampiro agora Agora sim meu ecote Agora é só pegar aqui o pote Vamos pegar o pote E mano Pronto Começou os bugs E vamos usar esse negócio Vamos usar esse Boa boa E agora é o Sonic né Ih Ficamos rápido pra caramba véi Eu queria saber Vou perguntar aqui Qual a diferença do Sonic por Sonic SZ Tem o Barragem Eterno aqui né Ó ó ó Barragem Eterno Música Cara O barragem não para nunca E ele desviando do Shadow of the World Que isso Que isso Mas ele foi junto Ele foi junto Caraca É muito rápido o barragem mano Ele me derrotou Agora eu vou pegar o doido lá Que veio me derrotar O cara jogou o coraçãozinho em mim mano Cara Serve tá uma bagunça Ó ó Ó o barragem mano E ali vai aumentando o dano Quanto mais você dá o barragem Mais forte o barragem fica mano Olha que louco véi Nossa véi Que doideira cara O ataque do R não é tão forte O soquinho também não é essas coisas todas Tem o F Ô louco véi Ficou rapidão Começou a levitar E começou uma musiquinha né Ó dá pra pular Que nem o Sonic Nossa pula mó alto véi Que isso mano Caraca Cada vez mais alto Que viagem é essa Ixi Será que vai ter volta isso aqui Volta Dá pra pular cada vez mais alto pelo jeito Cara Isso é loucura véi Ixi Eu subi tão alto agora que eu não sei se vai ter mais volta No céu tem pão Acho que eu tô descendo Que isso cara Olha isso Caraca mano Que isso véi Mano Eu não tô tancando esse stand velho Que isso véi Agora esse F aqui eu não entendi mesmo Ah fica mais rápido ainda Olha E dá pra pegar a pose Cara Tudo é ataque de correr aqui E toca um monte de música diferente Cara Que doideira mano Esse Sonic mano Que que é isso cara Só o som que é muito alto disso aqui né Mano Eu não tô entendendo nada 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 Não Na moral velho Não tanquei esse Esse Sonic aqui É a coisa mais maluca que eu já vi cara Só tá ruim esse bug aqui né Esse bug aqui tá feio Então vamos armar o Arrow agora Sonic SZ velho E aí Qual que é a diferença agora Ah Olha que doido Vamos trocar Vamos trocar soco então Com o Sonic SZ Olha que doideira velho Trocação de Sonic SZ Eu acho que tá mais rápido Eu acho que tá mais rápido o Stand agora né Caraca Morreu no ataque só velho Mano Esse Requiem aí É muito apelão velho Que isso cara Tem algum ataque que fica invencível aqui Nossa Eu teleportei Nossa senhora Mano Eu teleportei Mano Que teleporte foi esse cara Vamos trolar Vamos trolar Que isso Foi cortado Não sei pra que serve esse negócio velho Eu sei que o barragem fica cada vez mais forte com o tempo Então se eu ficar segurando o E aqui Vai chegar um momento Que esse negócio vai dar tanto dano Nossa senhora Me lasquei agora Caraca Fui espancado velho Tem que manter ele aqui ó Manter ele por um bom tempo segurado aqui Pra ver até onde vai isso aqui Porque se chegar no momento que der trela Mais de 5 de dano 10 de dano Fica invencível cara Fica completamente invencível Vamos ver qual que é o dano máximo disso aqui É infinito será Eu acho que é infinito o dano velho O dano é infinito galera Na hora que começar a chegar no 10 ali o dano Aí o negócio fica diferente né Ah nem ferrando que o cara deu time stop Vamos chegar no 10 pra ver Vai ficar simplesmente incontrolável o negócio aqui né Tomar cuidado Opa Aí nossa deletei todo mundo velho Deleta todo mundo Nossa já tá com 13 de dano O negócio vai ficar incontrolável aqui Caraca Eu não morri Eu morri Qual que foi Morri Cara esse gold experience reken é muito Muito chato velho Muito chato Num nível absurdo velho Mas o dano é infinito do barragem mano Cara que doideira velho Que doideira mano O ataque do H Tem um cooldown de 80 segundos Né Vamos ver o que ele faz Que isso mano Ele cancelou o meu barragem mano Ai não meu parceiro Ai não meu parceiro Vou fazer ele gastar aquele ataque dele Caraca 200 de dano O ataque dá Que isso 200 de dano mano Caraca moleque É o H né O ataque do H Por isso tem tanto cooldown Cara que doideira velho Ah errei o ataque mano Que isso mano Que defesa é essa meu amigo Até quando essa defesa vai aguentar Oh errou Errou Hihihi Sai na hora certa ali Mano meu deus velho Agora foi Agora ele se foi mano Que isso É o ataque do H Da hit kill velho Opa Vai resetar nada não meu filho Caramba O medirag é muito rápido velho Ah beleza Esse aqui mano Esse Sonic aqui É muito apelão De verdade Um negócio fora do normal Não dá meu amigo Não dá É sempre fora de todos os padrões possíveis Por que que o meu Sonic parou de correr rápido E tem um ataque que dá hit kill né Então se você pegar o cara E esse hit funcionar Cara É GG Não tem como Impossível cara Impossível de defender esse ataque Não funcionou o ataque Agora corre meu filho Ah O cara tem muita sorte E olha o que eu virei galera Olha o que eu virei Virei o agente do caos aqui mano Meu deus do céu velho Cara é muito viciante jogar disso aqui velho Pegou Você acha que não pega Então é isso meus amigos Chegamos aqui No final desse vídeo Eu tô muito feliz Esse Sonic AXE É a coisa mais apelona Que eu já vi na minha vida cara Tô feliz cara De ter conseguido pegar Né Todo mundo falar pra pegar E é isso galera Deixa o like de vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto E até o próximo vídeo